é isso aí galera finalmente trouxe o vídeo aí do evento né tava devendo mas é porque estou atualizando em massa aí o site do coffee 15 pois vai ter muita mais muita novidade quer dizer entre aspas né pois vai ser praticamente a versão brasileira aí do set oficial do coffee 15 né que infelizmente não tem essa português mas o site vai estar dando para quebrar um galhaço mas sem enrolação primeiro evento que vamos conferir e uma dica né eu tava fazendo evento de boa mas acabei fazendo os cálculos eo aí relacionado ao transceder das cartas e eu vi que a desvantagem de vocês estarem combinando o caso para apontar nesse evento ao invés de estar utilizando as mesmas cartas para transceder até cartas quatro estrelas daquele especial genérico que quebra um galhão principalmente para que está começando lembrando que o próximo espetáculo vai ser durante a colab né foi provável e que bem provável também que tem algum personagem voz síndrome espero que seja um colab sinistro né que tenha três devios que seja de uma colab que tá desfazada pra caramba não tô confiando que é tec mas enfim sem brincadeiras eu espero muito que seja tec né mas vamos lá a super missão vocês podem deixar rolar até as pedras estão um pouco desfazadas mas enfim vai para menos os martelinhos estão sendo úteis o passe de batalha seria muito mas muito bom que para amanhã tivesse um único toque desse ban aí relacionado aos signaturas mas a net mesmo sempre faz o melhor para a comunidade né net mesmo você esqueceu de um detalhe importante como esse tá para estar pensando que isso aqui é a cheira ea roxa é é mas vamos lá o evento que a gente tem que olhar também principalmente na loja do evento o meu deus a gente mesmo tá botando isso aí só para manter a gente ocupado e aí você sabe aí sem rubis por dias do primeiro e do último capítulo ela fez o terceiro né o segundo porque e um dia e um aí vocês olha a bendita da loja é é memória de de feste genérica as pedras que já tô desfazada a gente boa vocês podem tá ou tão adquirindo essas que ainda não é select né sempre né time e bom e também os bateria dourado e de resto aí vocês vão do gosto de vocês o fascílimo e não vale nem a pena a gente é esqueceu de um pequeno detalhe também que tem muitos por exemplo independente de ser sidra e mestre e pelo menos as pessoas fez de alguns personagens aqui que já dava para quebrar um galho né mas tá bom e agora o ponto crucial e agora o ponto crucial pelo menos pra mim é porque dois sim é eu tô enrolando para fazer sair mais como já espalhar aí que são conteúdos de longa data que você precisar de muito mas muito bons aqui de buff fique ligado aí nos personagens que pelo menos aqui eles lembraram né que dos personagens aí que vale a pena ter buff aqui vocês podem ver na lista completa que vai aumentando já ouvi aí que nas outras tanto no do zero quanto no do índice já já tem uma lista maior ainda aí vocês têm que estar sempre ligado nisso aqui buff diário que vocês têm que estar a soma desses três buff aqui que é que vale as missões para vocês adquirirem tanto máxima quanto a carta dele lembrando que vocês podem adquirirem uma e vocês que têm personagem custo baixo os eventos aqui ó vocês podem ver aqui logo aqui 31 vocês podem estar adquirindo rubis que sempre é bom e por último menos importante vamos para a loja né que realmente interessa essa não vocês tanto no capítulo do máximo quanto do zero vocês vão adquirir no máximo duas moedas que equivale a dois memórias óbvio mas vocês podem estar segurando a onda pois vocês podem estar usando essas mesmas memórias para evitar a que está ficando as memórias na época dos bosque síndromes que como já vazou aí vai ser de algum evento futuro bem provável que seja onde o colab ou então até de um pós colab E aqui como vocês podem ver As pedrinhas básicas Segura a hora também Pois após vocês adquirirem O buff de soma 90 Que é o que vocês podem fazer O capítulo do Ignis Que é aí que libera o capítulo O especial Para vocês estarem farmando Quantidades razoáveis Dessas moedas aqui Para estarem não só craftando essas memórias Como garantir essas pedras E como vocês puderem ver Sim, eu madruguei Eu gastei tudo Mas acabou que a gravação também foi Por ralo, mas enfim Em vez de tentar consertar Eu preferi fazer uma do zero Já estou aqui Acho que até o final do evento consigo Eu espero conseguir pelo menos Uma da Kula Que é o meu objetivo Mas Óbvio que eu vou pegar o Select do K Já que ele está no nível 2 Em relação às cartas Tá bom, mas Essas cartas aqui Se vocês forem usar com a Kula Vocês tem que botar foco de ataque Nela Apesar de ela ganhar foco de defesa De ela ganhar bonde de defesa Que ela presta pedras de defesa Mas com esse set aqui Vocês tem que focar em ataque Tanto que esse set aqui é mais pro K E óbvio que essa opção E pelo que parece O destaque desse banner É a própria Kula Mas para a minha tristeza Ó que decepção Fui empolgado aqui Eu consegui pelo menos Uma ou duas memórias da mais Gastei rubias a tua Mas enfim Acontece Vou ter que ver aí Futuramente aí A possibilidade de pegar Memórias genéricas Porque eu não vou ser escravo Desse banner E não poderíamos esquecer Do principal É o trascender de cartas No qual vocês Caso queira ir Posso estar já aproveitando Para trascender as cartas genéricas De especial Que servem para Qualquer personagem Do mesmo atributo Até as hipotestrelas São úteis Principalmente agora Outra set Vai no gasto de cada um Estou fazendo vários testes Com as de sete De cinco estrelas Mas Óbvio Que todo mundo Vai agora Utilizar Transcender Não só as de collab Como As de O set Lé Que é muito útil E até as desse Signature Que está rolando agora E futuramente Os de boss Elas são a carta de opções Vale praticamente A mesma regra Mas Ainda Abre um leque maior Em relação a Cartas como A da Genet A carta da Kazumi De Natal E também A do Orochi Que é muito útil A da Vanessa Óbvio Que é útil também A vale de gosto De cada um Tem também De seguir feito Também Que é muito boa E as de redução Óbvio Dê prioridade Para essa do Coca-Cola Que é de Defesa Aumenta a defesa Também Vamos continuar com o vídeo E é isso Continuar Ligando o canal Aí Aí amanhã Já tem Já Material novo Divulgando aí Com vocês Bem provável Que você já tinha list E Continuar Com o canal Sempre que rolar Alguma novidade Vazamento Ou spoilers Principalmente Porque agora A SNK Confirmou Presença No Tokyo Game Show No dia 30 de setembro Agora E vamos estar ligados Para ver as novidades E trazer para vocês E é só isso Até a próxima Fui Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri